Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a professora Elcimara, hoje eu trago mais uma aula para vocês sobre a dengue. Nossa aula de hoje vai se limitar à classificação das formas de febre hemorrágica da dengue. Vamos ressaltar aqui as quatro categorias de acordo com o grau de gravidade da febre hemorrágica da dengue. Tá bom? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e vem comigo hoje participar dessa aula, resolver algumas questões referentes aqui às categorias de gravidade da febre hemorrágica da dengue. Então, a febre hemorrágica da dengue, ela tem as mesmas manifestações clínicas da dengue clássica. Porém, no terceiro e sétimo dia do início da doença, tem-se a queda brusca da febre e aí vão surgir sinais e sintomas como hepatomegalia dolorosa, desconforto respiratório, dor abdominal intensa, letargia, vômito, que demonstra a possibilidade de uma evolução para a forma hemorrágica da doença. Como nós vimos, né, os sinais de alarme. Esses sinais, eles devem ser observados com muita atenção porque eles indicam a gravidade da doença, mas a caracterização mesmo da dengue hemorrágica somente é possível após uma série de critérios clínicos e laboratoriais. Alguns autores enfatizam que a dengue clássica, ela também pode apresentar, em alguns casos hemorrágicos, a presença de petequias, epistaches, gengivorragias e outros fenômenos menores, tornando necessário o diagnóstico diferencial da dengue hemorrágica para a síndrome do choque da dengue. A dengue hemorrágica, geralmente, ela acontece após as reinfecções com dengue secundária, mas podem acontecer infecções primárias em lactentes, devido a tais pacientes apresentarem carga viral mais alta, taxa mais lenta de redução da carga viral e complexos imunes contendo esses vírus. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem estabelecido valores para níveis de plaqueta, proteína, albumina cérica e hemoconcentração para que os casos possam ser classificados em febre hemorrágica. Então, ela definiu alguns critérios de classificação das formas da febre hemorrágica da dengue em quatro categorias de acordo com o grau de gravidade. Então, nós temos o grau 1, que ele é um grau de gravidade menor em relação ao grau 4. Então, o que é importante a gente lembrar aqui nessa parte dessa classificação do grau de gravidade da dengue hemorrágica? É a gente caracterizar esses graus, porque pode ser cobrado nas provas. Então, eles normalmente vão pedir quais os eventos que vão acontecer em cada grau de gravidade. Por exemplo, no grau 1, o que acontece no grau 1? O paciente vai apresentar febre e outros sintomas inespecíficos. A única manifestação hemorrágica nesse grau vai ser a prova do laço positiva. Quando o paciente chega na unidade relatando sinais de dengue, sinais e sintomas de dengue, vai ser feita uma classificação de risco. Tem uma aula anterior que eu falo sobre a classificação de risco e também tem resolução de questões lá. Então, nessa classificação de risco, a gente vai avaliar no primeiro momento a pesquisa de sinais de alarme ou sinais de choque. Porque o sinal de alarme, ele precede aqui os sinais de choque. O que nós vamos fazer? Pesquisar sangramento de forma espontânea da pele ou de forma induzida, que é a prova do laço. Tá bom? Então, se não tiver sangramento e a prova do laço for negativa, esse paciente vai ser classificado na classificação de risco como categoria A, com o grupo A. Se tiver sangramento espontâneo e a prova do laço positiva, aí já tem a classificação do grupo B, mas ele não tem sinais de alarme, ele tem esse sintoma, porque pode estar presente ali. A prova do laço pode ser positiva e ter sangramento de forma espontânea, aqui no caso da fase febril da dengue. Agora, se existe sinais de alarme ou sinais de choque, normalmente ele vai apresentar os sinais de alarme e também alguma manifestação hemorrágica presente nesse momento. E se tiver sinais de choque, porque aí a questão da hemorragia pode evoluir para o choque, é porque esse paciente vai apresentar sinais de choque, que eu já falei também quais são os sinais de alarme e os sinais de choque, tem aula aqui no canal, e apresentando hemorragia grave, disfunção grave também dos órgãos e manifestações hemorrágicas presentes. Então, é uma classificação de risco do grupo D, que é uma classificação vermelha. Por que nós estamos falando isso? Porque vai ter essa evolução conforme aos dias em que a pessoa vai estar apresentando esses sinais. Então, no grau 1 da classificação de grau de gravidade da dengue hemorrágica, o paciente vai apresentar febre, vai ter outros sintomas inespecíficos, mas aí vai ter a prova do laço positiva. É a única manifestação presente ali, do grau 1. E aí, no grau 2, a gente já vai observando que essas manifestações já vão aumentando aqui o nível de gravidade. Por exemplo, aí o grau 2, a pessoa vai apresentar as manifestações do grau 1, mas vai apresentar também as hemorragias de forma espontânea, que não é induzida. Lá no grau 1, febre e a prova do laço positiva, que nesse caso vai ser induzido. No grau 2, vai ter essa manifestação do grau 1 e mais hemorragias de forma espontânea, tá? Como sangramento da pele, as petequias, epistache, gengivorragia e outras manifestações hemorrágicas. Mas vão estar presentes nesse grau 2. O grau 3, decorrência desse processo hemorrágico, aí nós temos aqui o colapso circulatório. Então, com a diminuição do volume plasmático, o paciente vai apresentar o quê? Pulso fraco e rápido. E vai ter também, pela diminuição da perda desse volume intravascular, do plasma, vai ter diminuição da pressão arterial, ou seja, hipotensão. A pele também fica pegajosa, fria. E existe também a manifestação neurológica, que é a inquietação. Tá, gente? Então, a gente observa, né, que as manifestações, elas vão aumentando o nível de gravidade. Até chegar ao grau 4, onde a gente vai ter um choque profundo e a pressão arterial e o pulso vão ficar imperceptíveis. Aí a gente tem aqui a síndrome do choque da dengue, tá bom? Então, são esses graus aí que eles vão estar cobrando nas provas, nas questões, né, de prova de concurso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente vai finalizar, mas eu trago ainda mais conteúdos referentes à dengue na nossa próxima aula. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, seu comentário também, isso é importante aqui para o canal. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.